Oi, 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 amigos, muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Débora Artes em EVA e essa é mais uma aulinha aqui do nosso canal. Agora vocês vão aprender aí a montagem da nossa Angélica, tá? Ficou assim, ó. As tulipas eu já subi aqui no canal pra vocês e agora a gente vai aprender a Angélica mais essa montagem, tá? Mais um arranjo diferente, lindo pra vocês. Espero que vocês curtam a nossa aula. Não esqueçam de curtir, comentar e deixar o seu like. A gente vai estar utilizando hoje três frisadores, tá? Ó, a folha da manga, a sépala P e a nossa papola Angélica, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos frisar, tá? Eu já tenho aqui o meu grill, tá bem quente. Eu vou colocar aqui, ó, pra aquecer. Eu já cortei algumas pra adiantar. Já frisei também a sépala, tá? Como o frisador, ele é bem grande, não dá pra fazer naquele grill pequenininho. Então, eu tô fazendo nesse daqui, tá? A gente vai frisar rapidinho pra gente dar uma adiantada. Aí a gente vai pra montagem da nossa papola Angélica e do nosso botão. Eu posiciono ele aqui, ó, no mesmo jeito que tá aqui, eu posiciono ele pra frisar. Eu tiro ele daqui já, ó, bem quente. Tão vendo que tá bem mole? Venho aqui, ó, e só pressiono. Não precisa nem fazer força, tá? Você deixa ele aqui e deixa ele esfriar. As folhas, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar duas. Vamos lá? Eu vou pegar aqui a minha flor, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou começar a recortar ela, tá? Eu dou pequenas entradas até o final do côncavo da flor. Até esse meiozinho dela aqui, ó, a gente vai entrar, tá? Quem ainda não assistiu a nossa aula da tulipa aqui do canal, vão lá, me deem uma força. Curtindo, comentando e assistindo o vídeo. Ficou bem curtinho, deu 18 minutos, tá? E vai ser a flor que eu vou utilizar pra fazer junto com essa daqui. Aí a gente vai vir, ó, recortando em volta. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo. Vocês não cortem tudo, tá? Deixem uma beiradinha da flor. Eu vou acelerar essa parte na edição, só pra não ficar cansativo, tá? A gente já tem a nossa folha, a nossa flor, tá? E a nossa sépala. Deixa eu passar pra vocês as cores que eu tô utilizando, tá? Ó, eu tô utilizando o verde... O verde folha, que é esse daqui. Eu tô, eu vou utilizar o rosa chá. E eu vou utilizar também o rosa escuro. São essas três cores que a gente vai utilizar hoje, tá? A gente vai precisar do nosso pincel tatuado. E a gente vai fazer detalhes na nossa folha. Na nossa flor, tá? Deixa eu colocar aqui de lado, ó. A gente vai tirar o excesso. A gente vai vir aqui, ó. No meio. Tem que ser com o pituá, tá, né, gente? Ó. Só pra fazer esse detalhezinho aqui, ó. Da flor, no meio. Pra dar uma sombreada nela. Vocês vão fazer em todas. Quando chegar aqui na borda, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma sombreadinha nela aqui, ó. Nas bordas também. E aí, o que que a gente vai fazer agora, ó. Vou pegar uma esponjinha. Vou tirar um pedaço. Essas esponjinhas, elas duram bastante. Depois que você terminar, eu troquei. Eu usava amarela. Agora eu tô comprando essa roxinha aqui, ó. Eu boto ela na água depois que eu termino de usar. E ela dura muito. Eu tô gostando mais dela. Aquela amarela, ela parece que despedaça com o tempo. Desmigalha toda. A gente vai pegar aqui, ó. Vai tirar o excesso. Do rosa escuro. E vamos pegar e vamos fazer isso aqui, ó. Só em uma, tá, gente? As outras, vocês vão fazer só o detalhe da borda. Tá bom? E vai deixar secar. Feito isso, a gente vai passar pro miolo da nossa flor. Isso aqui que eu uso, ó, é uma mangueirinha, tá? Daquelas de antena. Essa daqui tá até suja porque eu reciclo elas. Tá? São essas mangueirinhas brancas aqui assim, ó. Fio de antena mesmo, tá? Então, vamos lá, amigos. A gente vai pegar agora o nosso biscuit, tá? Já tá aqui a nossa escovinha. A gente vai sovar o biscuit. Pra gente fazer o nosso miolo. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma bola. Não pode ser muito pequena. Porque depois ela vai reduzir, tá? Ó. É esse o tamanho. Vou pegar aqui, ó, a minha tesoura. Corto um pedaço. E faço o ganchinho. Depois que vocês fizerem o gancho. A gente coloca a colinha aqui. E aqui, ó. Tá, ó. E a gente vem aqui e enfia um pedaço da mangueirinha pra dentro. Depois que a gente fizer isso, que a gente vai vir fazendo, ó. Os detalhes, tá? Aí do nosso... Apolo angélica. Ok? Ó. Fiz isso. Eu vou pegar a minha esponjinha rosa. E o meu rosa escuro. Pronto. Guardem essas esponjinhas que vocês usarem. Não joga fora, não. Bota na água que solta tudo. Depois vocês reaproveitam, tá? Ó. Eu venho aqui, ó. Dando batidinhas e colocando a tinta. Não vai entrar em todas as partes. Vai ficar algumas partes amarelinhas. E fica charmoso assim. Pode deixar. Tá pronto, tá? Deixa secar. Eu fiz uma antes dessa da gente começar. Já tem duas. Essa daqui tá úmida. Essa daqui já tá seca. Olha como reduz. Tá? Eu vou tirar aqui, ó. Minha tinta. Pra gente começar a gravar. Tá? Deixa eu tirar tudo daqui. O que que a gente vai começar a fazer? Essa flor aqui, ela tem que tá bem aberta. Porque a gente vai começar a sobrepor. O que que é sobrepor? Vai começar a colar uma pétala quase na metadezinha da outra. Tá? Tá, ó. A gente vem com essa. Coloca aqui por cima. E assim sucessivamente. Ó. A gente vai vir colando. Tá? Fechando ela. Fechando ela. Essa primeira, ela fica mais fechadinha pra vir abrindo nas outras, tá? E a última, a gente vai fechar o nosso leque ali, ó. Aqui. Colocamos cola e vamos segurar pra colar, tá? Façam com paciência. Vai dar tudo certo. Vou pegar a minha tesoura. Venho. Opa. Aonde vocês verem que saiu, ó. Pega a esponjinha de volta. Dá uma sujadinha de novo. Só é arriscado de subir muito. Aí vocês vêm com a mão e tiram um pouquinho, tá? Enquanto não estiver seco, dá pra limpar e ela sai. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Essas outras duas já estão sombreadas. Vou posicionar ela na minha mesa. Coloco cola. Tá? Venho com a outra, intercalo antes de apertar e pressiono pra ela colar. Certo? Essa papola angélica é muito rápida de fazer, tá, gente? Muito rápida e muito fácil. Venho aqui, coloco cola de novo. Ó. Venho com ela aqui, ó. Antes de colar, vou ver onde tá intercalando perfeitamente. E vou dar uma seguradinha pra colar as partezinhas aqui, ó. Dos lados e vou apertando. Tá vendo como é que ela já fica? Se vocês fizerem isso antes de colocar o miolo, é melhor. Tá? Porque ela não vai sair do lugar. Agora, depois a gente vem aqui, ó. Pressiona. Ó. Corta. Ó. Enfia o miolinho aqui. Passa a cola embaixo do miolo. E tá pronta aí a nossa papola angélica, tá? E venho com ela aqui, ó. Pego essa partezinha aqui da cépala. Eu vou dar uma diminuidinha nela, tá? Deixar ela na mesma altura das outras. Vou fazer o nosso copinho. Vocês podem utilizar a Estrela do Norte pra colocar como miolo. Vai ficar legal também, tá? Vou fazer o copinho. Fecho ele. Ó. Esse é o P, tá, gente? Não é o G, não. É o P. Aqui no Rio tá maravilhoso pra colar coisa, gente. Tá horrível. Tá frio. É cola instantânea com frio. Péssimo. Foi. Aí eu vou colocar a colinha aqui, ó. E vou subir com ela. Então, eles colocam em elas aqui, ó. E ela vai ficar assim. Quem não quiser colocar miolo, não precisa, tá? Vai ser por conta de vocês. A folha de vocês. Eu gostei mais sem miolo. Vou ser bem sincera pra vocês. Vou pegar a folhinha aqui, ó. Vou dar uns beliscõezinhos nelas, ó. Pra dar movimento na folha, ó. Então, ela fica bem enxatada, tá? Eu faço isso três vezes na minha folha. Ó. Venho com ela aqui. Pego a minha fita floral. E vou colocar a minha folha nela, ó. Certo? Subo o aramezinho daqui. Coloco outra aqui, ó. A gente vai utilizar duas folhas pra cada flor. No botão, a gente só vai utilizar uma, tá? Botões, geralmente, eu só uso uma. Se vocês quiserem usar até três folhas pra essa papola angélica, vocês podem também, tá? Vai ser por conta aí de vocês. Eu achei que duas tá bom. Ó. Vai ficar assim a nossa papola angélica. Agora, a gente vai fazer o nosso botão. Como que a gente vai fazer o nosso botão, gente? Só chega um pouquinho pra cá. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, uma tirinha com dois dedinhos. Pego aqui, ó, mais uma mangueirinha, tá? Então, eu entendi por que não tá indo. Eu tava usando a cola que tava praticamente que vazia. Ó. Vou vir aqui, ó, no final, vou colocar. Venho na mesa, aperto, pressiono. Venho aqui atrás, ó. Corto. O miolo não coloca a sépala, tá? Ó. Vou vir colando a primeira. E todas as outras, gente, a gente vai colar aqui, ó. Na lateral da flor. Ó. Não é no meio, é na lateral da nossa florzinha, tá? Ó. Vou colar aqui até o final. Vou segurando. Vou colocando cola. E vou segurando com o outro dedo. Até aqui em cima. Ela tem que vir fechando aqui, ó. Nas pontas, tá? Ó. Os biquinhos tem que vir fechando. Aí, vocês vão fazer aí em casa com calma. Bem tranquilos, pra sair bem bonita. Esse miolinho aqui. Eu achei, né? Eu, Débora, acho que você pode tirar uma, tá? E fazer o acabamento aqui com essa, ó. E aí, você vem colando devagarzinho. Esse excesso aqui, você tira com a tesoura. Tá? Deixa eu só colar pra mostrar pra vocês. Acabou. Tá pronto. Já tem um botãozinho aqui pra mostrar pra vocês, todo fechado, tá? E a nossa folha. Aqui no miolo, vocês vão colocar uma folha. E na flor, vocês vão colocar duas, tá? A gente vai passar agora pra montagem do arranjo. Vamos lá, meus amores. A gente vai começar agora a montagem do nosso arranjo, tá? A gente vai precisar, ó. De uma, duas, três. Eu tenho seis angélicas e três botões. Cada angélica, tá? Ela tá aqui, ó. Com duas folhinhas embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui, ó. E vou começar a colocar ela em toda a minha volta do meu arranjo. Tudo vai depender da altura do vaso que vocês vão escolher pra fazerem aí, tá? A gente vai dar toda a volta do nosso arranjo com as nossas angélicas, tá? Acho que aqui ainda cabe mais uma. Acho que eu vou usar sete, tá, gente? Não usa só seis, não. Vou botar mais uma aqui. Vai ficar faltando uma ainda. Aqui, ó. Tem um vão aqui. Vou fechar esse vão depois, tá? Só chegar um pouquinho pra cá, que aí depois eu posiciono a outra aqui atrás. Então, vamos lá. Coloquei as angélicas aqui. Eu vou pegar o nosso complemento de arranjo que a gente fez agora há pouco. Eu vou posicionar ele aqui no meio, ó. No centro do meu... Do meu... Deixa eu colocar assim, ó. No centro do meu arranjo. Eu vou pegar agora as tulipas. Eu vou guardar agora os três botões. Vai ser os últimos que eu vou colocar. Ó. Vou pegar as tulipas, tá? E vocês vão cortar elas em tamanhos diferentes. Por que que a gente vai cortá-las em tamanho diferente? Pra dar um especial aí no nosso arranjo, tá? Eu vou estar usando dois, quatro, seis, oito tulipas. Duas. Eu vou pegar uma. Vou colocar de um lado. Ó. E a outra eu vou colocar do outro. A gente vai ficar na mesma altura, certo? Aí eu vou vir agora com outra que seja alta, tá? Sempre vocês vão trabalhar com alicate. Se precisar diminuir, aqui, ó. Vocês vão diminuindo, tá? Eu não posso tampar o detalhe desse detalhe ali do meio. Então, eu abaixei a minha tulipa, tá? Aí agora, eu vou colocar aqui do lado, mais altas. Ó. Essa daqui ainda tá muito grande. Vou botar aqui do outro lado. Então, a do meio vai ficar pequena, tá, gente? A do meio. Vocês cortem aí, pequena. São três. E agora, a gente vai encher a parte da frente. Tá? Ó. Com as menores, tá? Eu não vou dar tamanho. Cada um vai utilizar do tamanho que quiser, por conta dos vasos, tá? Ó. Coloquei três. Vou colocar duas. E aqui na frente, eu vou usar uma de duas folhas. E vou colocar ela mais baixa aqui na frente. Deixa eu chegar um pouco aqui, só para trás, para vocês visualizarem, ó. Tão vendo? Aí, agora a gente vai começar a trabalhar com os complementos de arranjo, tá? Eu vou aqui, ó. Cortar um. Vou medir aqui, para ver se vai estar em uma altura boa para tampar. Vai. Tá? E eu vou cortar os outros na mesma altura que esse daqui, ó. Eu só corto depois que eu vou medir no meu vaso, tá? Porque se vocês cortarem antes, fica desproporcional e fica feio. Acho que esse daqui já tá bom, não. Se não, é um pedacinho. Aí, você vem medindo e cortando. Depois, a gente só dá uma espalhada para encher o nosso arranjo. Certo, ó? Todos eles na mesma altura. Se tiver algum mais alto, você vem na certa. E a gente vai começar a espalhar. Onde que eu vou espalhar essas folhinhas? Em todos os bancos, tá? Por isso que eu fiz esse complemento aqui. E eu acho que ele ficou maravilhoso. Combina muito com esse arranjo. E gasta pouca... Gasta pouca folhinha de EVA para fazer. Gostei de duas folhas. Essas folhas mais escuras. E aí, vai ser por conta de vocês aí. Vamos lá, amores. Aqui, a parte de trás. O de trás, vocês vão deixar mais alto. Tá, ó? Que é o que vai fazer o fechamento do arranjo aqui atrás. Ó. Olha como é que tá o nosso arranjo. Tá maravilhoso. Tá? Tá amando. Vou botar mais umas folhinhas aqui na frente. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar agora os botões que a gente fez, ó. A gente vai posicionar eles aqui, ó. A gente vai pôr o nó aqui alto. Tá? 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 A gente vai colocar... A gente vai colocar isso daqui aqui, né? São três. Ó. Vou botar um mais ali. Um mais alto. Aqui, ó. Tá assim. Um mais alto aqui. E um bem pequeno aqui na frente. Um mais alto aqui na frente. Ó. É isso aí. Tá? E assim a gente vai encerrar mais uma aula aqui do nosso canal. Agradecer a vocês que ficaram até o final. Vou mostrar aí o detalhe, tá? Foram oito angélicas. Oito florzinhas que eu usei aqui. Quatro botões. Dois mais altos e dois menores. Coloquei duas tulipas bem altas com 55 centímetros. Aqui tá com 65. Aqui começou a descer, tá? Coloquei duas na ponta e uma menor aqui no meio. Duas. E finalizei com uma no meio. Usei três desses complementozinhos aqui, ó. Tá? E aqui atrás. Pra encher o meu arranjo. Eu fiz seis dessa daqui. Eu usei, tá? Duas folhas de EVA pra fazer essa daqui. A aulinha da tulipa. Pra quem ainda não assistiu, tá? Clica aqui no canal que foi a aulinha que eu subi antes dessa aula da Angélica. Tá bom? Então, eu espero que vocês curtam. Muito obrigada pelo carinho de vocês mandando mensagens. Curtindo as nossas aulas. Tava com saudade de vocês. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Que Deus abençoe. Eu sou e até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.